Magione vai lançar o SEI, um programa ousado que reúne no mesmo local escola, unidade de saúde e creche. Os três blocos estarão separados por apenas alguns metros e a população terá, pela primeira vez, todos os principais serviços públicos de que precisa no mesmo local. Magione vai fazer cinco unidades do SEI. O primeiro já está em construção. O SEI não é uma promessa, é uma realidade. O SEI não é uma promessa.